O quadro Árvore dos Desejos, do programa Caldeirão do Huck, foi gravado em Prudentópolis nesta segunda-feira, dia 18. O apresentador Luciano Huck foi recepcionado na Escola Municipal do Campo de Linha Esperança, onde permaneceu o dia todo gravando com as crianças que escreveram desejos para outras pessoas e não para eles mesmos. Durante a entrevista, o apresentador falou o motivo da gravação aqui em Prudentópolis. Luciano, o que motivou você fazer o programa aqui em Prudentópolis? Eu acho que juntaram várias coisas, eu estou cada vez pensando na história mais da minha família, e minha avó é de Brody, meu avô é da Ucrânia também, então, conversando com o Júnior Dursky, meu amigo querido e sócio também, falou de Prudentópolis e que era uma cidade onde a cultura ucraniana tinha o mesmo peso da cultura brasileira, eu achei isso muito curioso, e como eu gosto desses recortes diferentes do Brasil, eu fiquei curioso em ver o que as crianças estavam sonhando para o futuro aqui, e a gente vai fazer a Árvore dos Desejos, foi bem legal. Você sai com o sentimento aqui como? Ah, adorei, cara, adorei, tem muito para fazer ainda aqui, mas boas histórias para contar. Valeu, obrigado. As crianças estão em estado de uma alegria muito grande, e eu quero agradecer, Maurício, ao Júnior Dursky, que a amizade que ele tem com o Luciano Rucco é que trouxe o Luciano para Prudentópolis, sabe? É gravar a Árvore dos Desejos com as crianças, é divulgar mais uma vez o nome de Prudentópolis, eu falei pessoalmente com o Luciano sobre o nosso potencial turístico, e que não é só de natureza, é cultural e religioso, e ele viu essa potência que o município tem, principalmente na cultura e na religiosidade. Inclusive, a meu pedido, nós demos um presente, ele vestiu a camisa ucraniana aqui, porque ele também tem descendência do ucraniano, parece-me que os avós dele são ucranianos. Então, para Prudentópolis é um ganho muito grande, porque é divulgando Prudentópolis, Prudentópolis mostrando as coisas boas, né? Você às vezes recebe algumas críticas infundadas, mas num momento desse, tudo isso é superado, e aquela maldade destilada por algumas pessoas, ela desaparece. Então, muito bom, Prudentópolis tem só a ganhar com essas visitas ilustres, como hoje a do Luciano Rucco. Para sermos bons amigos, boa tarde do Luciano Rucco.